Pra bater em todos os paredões, tá de som ferinha, ao vivo, meu amigo Edson Ribeiro, essa é Pedrada, amor Tá complicado demais, amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá complicado demais, amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, é que eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, é que eu te amo demais, menina Vão me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Vão me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Tá complicado demais, amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá complicado demais, amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, é que eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, é que eu te amo demais, menina Vão me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Vão me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Vão me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Música 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 Música